Música Coisa linda, 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 chegou para bailar Coisa linda, 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 chegou para bailar Quando ela entrou na festa, o maritava animado Todo mundo passando com uma orquestra pra baixar Primeira limparada na pista, só olhando Aquela preta linda Coisa linda, pai, chegou para dançar Coisa linda, 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 chegou para bailar Música 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 Quando ela entrou na festa, o maritava animado Todo mundo passando com uma orquestra pra baixar Fiquei ela, parado na pista, só olhando Aquela preta linda Coisa linda, 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 chegou para bailar Coisa linda, 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 chegou para bailar Coisa linda, linda, chegou para bailar Coisa linda, 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 chegou para bailar Música 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 Música